Lucas 14 apresenta cinco temas com cinco lições marcantes que podem ser resumidas em cinco palavras. Número 1, a cura de um hidrópico, doença da pessoa que possui acúmulo excessivo de líquido nos tecidos do corpo. Palavra-chave, hipocrisia. Como podemos ser capaz de ter compaixão por um animal, mas não ter a mesma compaixão por uma pessoa em profunda necessidade? Número 2, os primeiros lugares. Palavra-chave, humildade. A honra deve ser dada a quem a merece e não a quem a reclama. Por isso, humildemente, devemos ter postura de simplicidade sem procurar desesperadamente reconhecimento por uma parte dos outros. 3. A parábola da grande ceia. Palavra-chave, disponibilidade. O convite para participar do reino de Deus é para todos, mas nem todos aceitarão o convite. Pior, muitos simplesmente serão negligentes com o convite. 4. O serviço de Cristo exige abnegação. Palavra-chave, discipulado. Cristo já era uma pessoa bem conhecida e por isso estava sendo seguido por vários tipos de seguidores. Os discípulos verdadeiros, alguns curiosos que apenas queriam as vantagens de seguir a Cristo e inimigos que buscavam ocasião para destruir o mestre. Por isso, Jesus adverte, quem quiser ser meu discípulo, deve renunciar a tudo e está disposto a viver os princípios do meu reino. 5. Os discípulos devem ser sal da terra. Palavra-chave, manutenção. O sal era um dos ingredientes mais importantes e necessários da comida nos tempos antigos. O sal deveria preservar a comida, manter a comida, numa época em que refrigeração e embalagem era algo muito rudimentar. Se quisermos ser relevantes como cristãos, devemos viver os elementos vitais dos quais Cristo fala. Sinceridade, humildade, disponibilidade, discipulado e manutenção. Dessa forma, seremos cidadãos autênticos do reino de Deus. Música